E hoje eu estou em Santa Rita do Oeste, nós vamos conhecer um museu rural, bora lá? E quem começou todo esse museu aqui, começou a angariar as peças, é o Edmilson, que está aqui do meu lado, e a gente vai começar a entrevista por aqui, porque você começou por uma peça, né? E essa peça, esse rádio? Teve a precursora, né? Eu tenho aqui, sei lá, 3 ou 4 mil peças, mas tem uma que, sabe, marcou, assim, o dia que eu nasci, meu pai comprou um rádio, morávamos numa casa de barro, casa de barro, chão de terra, certo? Meu pai tocava café, tempos difíceis, mas tempos bons, né? Que trazem muita recordação. No dia que eu nasci, meu pai tinha o dinheiro de uma colheita de café, ele comprou esse rádio, ele é do ano de 65, no dia que eu nasci. Quantos programas, Luar do Sertão, ao sábado, nós ouvimos, certo? Limpávamos a sala de terra e ouvimos nesse rádio aqui, ó. Então, esse rádio, assim, pra mim, ele tem um valor que, eu acho que tudo, tudo que tem aqui no museu, primeiro é o rádio. Existem peças muito mais antigas, mas ele foi o precursor. E a vida inteira ele ficou nessa copinha. Essa copinha morava na nossa casa, chão de terra. Essas figurinhas aqui vinham em doces que meu pai comprava, certo? Raramente, né? Eu pegava essas figurinhas e colava, então eu me lembro disso muito bem. A partir desse rádio eu fui criando tudo, colecionando, tudo, tudo, tudo que lembra aquela época, tudo, tudo. O senhor foi trazendo pra cá. E eu tô vendo que, assim, as coisas estão em ótimo estado de conservação. Passou por alguma restauração ou não? Funciona assim, toda vez que eu ganho ou adquiro uma peça, primeiro eu tenho que fazê-la funcionar. Ela tem que ficar bonita, ela tem que ficar de época. Depois ela vem pro museu, né? Muito bom isso daqui. E nós vamos dar mais uma volta aí pra conhecer mais desse museu. Redmilson, por que você decidiu, então, montar um museu e guardar essas memórias, esses objetos que remetem ao campo, à roça? Rodrigo, eu já tinha o rádio, eu já tinha algumas peças de família, né? E isso é uma paixão muito grande, né? Eu acho que existem pessoas que colecionam pra comércio, assim, pra cobrar. Eu não. Eu coleciono... A minha ideia foi de restaurar mesmo, né? De não deixar aquela época morrer. Então, a partir dessas peças, eu fui comprando, certo? Eu vou muito pra Minas, eu viajo, compro umas peças aqui, compro outras peças ali e vou trazendo essas peças pra cá, certo? Eu escolhi uma propriedade rural, porque são peças do meio rural, né? E, pra mim, isso daqui é minha vida, né? A vontade é não deixar a tradição morrer, não deixar aquele tempo antigo, aquele tempo gostoso, aquele tempo romântico. Tem o que as pessoas, né? Assim, eram mais próximas, né? As peças tinham valor, os casamentos eram duradouros, existiam, sabe, as festas de sítio, os bailes. Eu me lembro de tudo isso. Então, tudo isso, eu não posso deixar morrer, não tem como. Olha, nós temos moedor de café, ó. Aqui tem uma peça aqui, que eu acho que poucas pessoas conhecem. Antigamente, não se comprava óleo de cozinha, de lata. Você ia na venda, certo? Ia na venda com um canecão, alguma coisa, e o vendeiro bombava ali. Eu tenho uma bomba de antiga. Eu tenho uma outra peça ali, que eu conheço duas. A minha e uma que eu vi no filme do Bazarop, na parede. O que que é? Que é um matador de formiga antigo, com fole. E fora essa coleção de objetos, o senhor tem uma de veículos também, né? Tem, num barracão aqui no fundo. A gente pode ir lá conhecer a coleção? Tranquilamente, vamos lá. Vamos lá. Qual que é o mais antigo que você tem aí? O mais antigo é um Ford 1928, é a popular Chimbica. A Chimbica que é? O Fordinho 28. E quantos veículos mais ou menos você tem? Tenho 12. 12? 12. E todos eles funcionam? Todos funcionam. Todos? Todos. A Chimbica, se a gente for lá da partida, ela vai funcionar? Rapaz, só se ela negar fogo hoje. Vamos lá mostrar pra pessoal? Vamos lá. Nossa, o estofado dela tá todo conservado. Tá inteirinho, inteirinho. Minha primeira. Olha que delícia. Eu achei muito curiosa essa peça, que é aqui, do lado de cá, ela é um retrovisor, mas na frente ela também é um farol. E ele é móvel. Ah, você consegue ir mexendo. Isso aqui é pra você ir caçando bicho na beira do estado, assim. Que legal. E Edmilson, quem gostou do museu, do passeio breve que a gente deu por aqui? Porque tem muita coisa pra mostrar. Se a gente fosse mostrar tudo, a gente ia passar um dia inteiro aqui. Como faz pra conhecer o museu? A gente... Ele não tá aberto ao público, mas é possível visitá-lo por meio de agendamento. Então tá joia. Eu posso deixar o contato com vocês. Vamos deixar o contato aqui embaixo. Isso, aí as pessoas me ligam, a gente faz uma agenda, uma data e com certeza eu vou recebê-los. Edmilson, muito obrigado por receber a equipe do SBT e você aqui, mostrar um pouco do seu acervo e da sua história. Obrigado, viu? E parabéns pela coleção. Tá, eu continuo à disposição de todos vocês, espero que volte outras vezes. Não, com certeza a gente vai voltar. Eu vou voltar pra observar as coisas com mais calma, pra conhecer cada história. Vai ser um prazer. Obrigado, espero que você aí de casa tenha gostado e até o próximo Bora Lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho